Alô, daí! Bota pra dizer! Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Mostra que eu tô a profesa e bebendo do Senador. Mostra que eu tô a profesa e bebendo do Senador. Então vai com o botão, bebendo do Senador. Aquecebado para toda vida louca. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Mostra que eu tô a profesa e bebendo do Senador. Mostra que eu tô a profesa e bebendo do Senador. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão. Aquecebado para toda vida louca, esse é o Rabetão.